Tchau. 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Obrigado. E agora? 9, 4. Quanto é a minha espécie? Quanto é? Obrigado. 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 8, 2, 7, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 3-9 3-9 3-8 4-8 4-8 5-8 5-8 5-8 6-8 6-8 6-8 7-8 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 8-8 8-8 8-8 8-8 8-8 8-8 8-8 8-8 9-8 8-8 8-8 9-8 9-8 9-9 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 10-9 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 Obrigado. 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 E agora, 1, 6. 1, 2, 6. 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 3, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 7. Obrigada.